Então, assim, é uma grande alegria poder disponibilizar para as pessoas esse trabalho. O Alimentos.com é um projeto que está iniciando na comarca de Assis, no Sejusque de Assis, está sendo acompanhado pelo Nupemec, que é o núcleo de todos os Sejusques do estado de São Paulo, que é uma unidade do Poder Judiciário. Com razão de vários pedidos de alimentos, com a pandemia nós percebemos que, além de ter aumentado o número de pedidos, nós tivemos alguns períodos do fórum fechado, alguns mandados que não estavam sendo distribuídos para serem citadas essas pessoas que iriam prestar os alimentos. Então, como hoje está sendo feito de forma virtual essas sessões e audiências de conciliação e mediação, no Sejusque e nas varas, mas eu queria especificar o Sejusque, nós tentamos pensar numa forma de facilitar esse acesso das pessoas à justiça. E fazendo tudo de forma o quê? Pelo celular. Então, os trabalhos virtuais, eles estão acontecendo, estão tendo fruto muito positivo, e hoje todo mundo tem um celular, tem um smartphone, tem acesso à internet. Então, para facilitar esse acesso ao pedido de pensão alimentícia. E é muito simples, o nome é alimentos.com, exatamente por conta dessa virtualidade de ser tudo de forma digital. Então, a pessoa que, de repente, tem um filho que precisa pedir alimentos para ele, ela vai entrar em contato com o Sejusque, através do WhatsApp Business que nós temos, que é o número, até vou conferir aqui, para facilitar mesmo, não é um número de ligar, é um número de WhatsApp. E ela vai ligar nesse, vai mandar uma mensagem nesse telefone, pedindo informações em relação ao alimentos.com, vai ser enviado para ela tudo digitalmente. Um formulário para preencher com o nome da criança ou do adolescente, o nome da pessoa, e aí ela vai disponibilizar também tudo de forma digital, os documentos. Então, uma certidão de nascimento, RG, para comprovar a criança, o nome da mãe e do pai, e aí que vai ser a pessoa para quem ela vai encaminhar esse pedido, que vai prestar os alimentos. Normalmente, o que acontece? A mãe entra em nome do filho, pedindo para o pai pedir para pagar a pensão. Então, ela vai encaminhar esse documento e o WhatsApp do pai, por exemplo, que vai prestar os alimentos. Com esses dados e com a nossa proposta, no máximo 10 dias, agendar uma sessão de conciliação e mediação, que é como se fosse uma audiência, que participa um conciliador e um mediador, e eles vão conversar através do link também encaminhado pelo WhatsApp, não precisa ser mandado de citação, não precisa ser oficial de justiça, é tudo pelo WhatsApp. Pode ser por e-mail também, mas a gente quis facilitar pelo WhatsApp. E aí, se tiver um acordo nessa sessão de conciliação, nós vamos encaminhar no mesmo dia para o Ministério Público, e aqui eu queria registrar o meu agradecimento aos promotores de justiça, doutor José Calderoni e doutor Eduardo Amancio, que aderiram ao projeto, eles vão dar prioridade para análise desses acordos, e já vem para mim, que sou a juíza, para homologar esse acordo. E vai valer como um título judicial, como se fosse uma sentença. Se de repente não pagar, pode executar. Tudo de forma simples, pelo celular, pré-processual, não precisa ter processo, a pessoa vai diretamente procurar o WhatsApp do Sejuski, e no máximo em 10 dias vai ter esse acordo homologado, e de forma gratuita. Então, assim, são três pontos fundamentais que a gente quer de acesso à justiça, de facilidade, porque os alimentos são importantes, e poder então facilitar o acesso ao cidadão. Doutora, esse projeto, ele, depois que passar a pandemia, porque ele foi adaptado para a pandemia, mas a tecnologia, ela chega e fica, né? Sim. Então, como que vai continuar essa nossa... isso, essa nossa... esse projeto, né, daqui para frente? Esse é um caminho sem volta, Giovana. A virtualidade, tanto dos processos judiciais, como pré-processual, vai continuar. Hoje, nós estamos com os nossos Sejuski de todo o Estado funcionando de forma remota, mesmo que volte presencial, essas sessões, conciliação e mediação, vão continuar também sendo de forma virtual, mesmo que tenham presenciais, mas elas vão continuar. E o mundo digital hoje está aqui, independente da pandemia, ele só acabou antecipando algumas situações, mas vai funcionar da mesma forma. E esses pedidos de alimentos, na verdade, eles são muito simples. Em que sentido? Não se discute, tenho que pagar ou não tenho que pagar, é só assim, quanto pagar. Então, assim, ninguém melhor do que as próprias pessoas envolvidas, geralmente os pais desses filhos menores, para saber, olha, quanto que vai poder pagar, quanto que a criança está precisando, qual é a realidade financeira daquela família, a data de vencimento, a forma de pagamento. Então, é muito importante esse protagonismo das pessoas, de poderem, elas solucionarem essa questão, ao invés de entrar com uma ação, ver o que o juiz vai decidir, sendo que elas próprias podem resolver isso. E isso vai continuar, independentemente da pandemia, lógico que acabe a pandemia, mas esse trabalho vai continuar acontecendo. e aí, e aí, Obrigado.